Achou que era a ilusão do meu coração Viu que era verdade, pediu pra voltar, agora tô sua vão Me dediquei, tanto lutei pra ganhar seu coração Me esprezou, me enganou, agora quer minha atenção Segue seu rumo, eu quero o resumo, vê se não me estressa Eu tô ligado, qual é o papo? Já sei da sua meta Quer meu dinheiro, eu tô ligeiro, sai que eu não sou seu Todo mundo dá a volta, agora se joga, porque você me perdeu É como é bom ganhar esse jogo Antes eu só perdi, agora sou vitorioso Pode chorar, se ajoelhar, rezar e fazer pressa Nada vai adiantar, então vê se me esquece Nada vai adiantar, então vê se me esquece Nada vai adiantar, então vê se me esquece Achou que era a ilusão do meu coração Viu que era verdade, pediu pra voltar, agora tô sua vão Me dediquei, tanto lutei pra ganhar seu coração Me esprezou, me enganou, agora quer minha atenção Segue seu rumo, eu quero o resumo, vê se não me estressa Eu tô ligado, qual é o papo? Já sei da sua meta Quer meu dinheiro, eu tô ligeiro, sai que eu não sou seu Todo mundo dá a volta, agora se joga, porque você me perdeu É como é bom ganhar esse jogo Antes eu só perdi, agora sou vitorioso Pode chorar, se ajoelhar, rezar e fazer pressa Nada vai adiantar, então vê se me esquece Nada vai adiantar, então vê se me esquece É como é bom ganhar esse jogo Antes eu só perdi, agora sou vitorioso Pode chorar, se ajoelhar, rezar e fazer pressa Nada vai adiantar, então vê se me esquece Nada vai adiantar, então vê se me esquece E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri